Com mais de 20 anos na televisão brasileira e hoje trabalhando ao lado de Silvio Santos, certamente Ellen já alcançou um alto salário. Apesar de não se saber ao certo, algumas fontes especulam que seu salário gira em torno dos R$ 75 mil. Mas além dessa fonte de renda, a apresentadora também possui rendimentos com presença VIP em eventos de marcas. Já tendo viajado inclusive aos Estados Unidos para um lançamento da marca Pitbull Jeans. Isso sem contar o seu faturamento com comerciais para marcas de cosméticos, de suplementos alimentares e de roupas. E mesmo sem ter fonte sobre o real patrimônio de Ellen Ganzaroli, provavelmente ela...